Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Não tem erro isso aqui. Isso aqui é meio inútil, mas vai. É doente. Passar doença, porra. Foda. Esse cara é foda. 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 Isso aqui é foda pra caralho. Gigante. Isso aqui é gigante. Sem personalidade, maluco. Inútil. Isso aqui é uma merda. Maneirinho. Não me agrada muito.